Durante o feriado prolongado, a Polícia Militar realizou diversas intervenções nas 17 cidades pertencentes à área circunstancial do 4º Batalhão da Polícia Militar, nas quais prendeu suspeitos de crime, recuperou objetos furtados e roubados, além de ter apreendido drogas e armas de fogo, garantindo a paz e a ordem de toda a região. A capitã Shirley Albino, da Polícia Militar, destaca sobre as ações que foram desenvolvidas. Dentre elas foram endumeradas pessoas presas em flagrantes, drogas apreendidas, veículos recuperados, armas apreendidas, munições apreendidas e cumprimento de mandato de prisão. A capitã enfatiza ainda que a Polícia Militar na região sul atuou a finco nas 17 cidades. É uma forma de inibir a prática de ilícitos. Os dados revelam o sucesso das ações, onde um total objetivo é combater a criminalidade. Aqui na área do 4º Batalhão, a Polícia Militar desempenhou um trabalho preventivo e também algumas intervenções diante de ocorrências que aconteceram em toda a nossa região. Provas são os dados que revelam o sucesso da ação dos policiais militares, que todos são muito bem empenhados, profissionais brilhantes, que atuam diuturnamente para garantir a paz e a segurança da comunidade sul-tocantinense. Nós tivemos seis armas de fogo retiradas. Essas armas poderiam ser usadas na prática de ilícito de crimes de roubo e a Polícia Militar atuou retirando essas armas e prendendo os autores em flagrante, sendo conduzidos às delegacias para que dessem providências. Nós tivemos a retirada de 415 gramas de entorpecente, maconha e cocaína também, e foram presas algumas pessoas em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. E tivemos também a recuperação de seis veículos, foram veículos com restrição de furto e roubo, que foram identificados, localizados e recuperados pela Polícia Militar, sendo restituídos aos seus verdadeiros proprietários. Além disso, foram presas em flagrante 11 pessoas e foram cumpridos o mandato de internação. Então, todas essas ações foram muito pontuais e positivas, o que prova que a Polícia Militar no Sul do Tocantins não vai ficar de braços cruzados. A gente trabalha sempre para garantir a paz e a comunidade de bem. Eu acho que quem deve se preocupar com a Polícia são somente os infratores que agridem a sociedade, causando danos psicológicos, como a gente viu o caso também que teve na tentativa de feminicídio ali em Dueré, onde o suposto autor, que é o ex-companheiro da vítima, torturou a vítima, deixou ela desnorteada, onde ela ficou caminhando por mais de 20 horas, por cerca de 20 horas, até encontrar abrigo. Ele foi capturado e foi entregue à Polícia Civil, onde vai acontecer a investigação de como sucedeu o caso e também a responsabilização do ato. Então, a gente está aqui na garantia da paz, a sociedade podem contar com a Polícia Militar. E vale ressaltar ainda que esse sucesso só houve por causa da colaboração da comunidade. Então, enquanto a comunidade anda lado a lado com a polícia, é mais fácil da gente desenvolver o nosso trabalho e estar pronto e estendendo a mão amiga para aquele que precisa, tanto na prevenção quanto na intervenção no momento de dificuldade do cidadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto